Falei, cara, eu quero compartilhar experiências reais de lugares legais que merecem ser descobertos. E aí nasce o que fazer Curitiba. E aí nasceu o que fazer Curitiba. Acho que a universidade tem todas as possibilidades que a gente precisa, principalmente pra quem é mais jovem e tá entrando ali na... e ainda não sabe ainda por onde andar, acho que a gente tem muitas possibilidades de conhecer coisas, né? Vou ter que estudar o produto, vou ter que entender o negócio, vou ter que pensar em como eu vou construir toda essa narrativa. A gente tem que fazer a gravação, a edição e tudo mais. Perfeito. E aí, gente boa! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Mesa Amarela, o podcast da diretoria institucional da PUC Paraná. Eu sou a Adriele, estou estreando aqui como host no Mesa Hoje. E pra começar a nossa conversa, eu quero deixar uma pergunta no ar. Qual o impacto do empreendedorismo feminino, considerando-se um impacto social e econômico pra comunidade de Curitiba e região? Opa! Salve, salve! Povo, gente boa! Meu nome é Diogo Galini e terei também a grata satisfação de hoje acompanhar a Adriele aqui como co-host desta conversa. Temos duas convidadas especialíssimas que vão nos acompanhar nessa jornada. E nós temos presente aqui na nossa mesa pra bater esse papo com a gente, conversar com a nossa convidada, a estudante, a Annelise. Seja muito bem-vinda, Annelise. Obrigada. A Annelise, ela é estudante da PUC Paraná, na modalidade EAD. Ela cursa análise e desenvolvimento de sistemas. Eu fiquei treinando. Consegui! Mas essa não é a primeira formação da Annelise, né? Ela também é engenheira ambiental, já tem um doutorado em engenharia civil. E uma coisa muito legal da Annelise é que ela se apresentou pra gente, num primeiro contato, como alguém que gosta muito de conhecer pessoas e escutar a trajetória da pessoa até atingir um grande sonho. Então, ela está aqui também hoje pra conduzir esse papo conosco. Ela também é fã da Maria. Isso mesmo. Então, vai ser muito bacana. Olha, eu só tenho um spoiler. Spoiler! Ah, falou. Seja muito bem-vinda, Annelise. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Agradeço estar nessa mesa hoje com vocês e, principalmente, com a nossa convidada especial. Maravilha! Então, no nosso corner aqui direito, temos ela, já foi anunciada, Maria Luz. Um espírito livre, inquieta, empreendedora e que nos ajuda a enxergar várias Curitibas dentro de Curitiba. Então, neste movimento que ela realiza, realizou e continuará realizando, ela traz um pouco na perspectiva deste empreendedorismo, deste impacto transformador. Bem-vinda, Maria, em nossa mesa. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Principalmente com você, Annelise. Que legal. E, olha, a gente está testando um quadro novo aqui hoje, então vocês vão ser nossas cobaias. Ah, meu Deus. A gente apelidou esse quadro de 0 a 100 em 30 segundos. A ideia é assim, a gente joga uma pergunta e vocês têm que responder, assim, um tweet, de uma forma breve. Tá. Que rufem os tambores. A pergunta é... O que fazer em Curitiba? Entrar no O Que Fazer em Curitiba e descobrir todas as coisas legais que tem para fazer em Curitiba. Todas as possibilidades. Um mundo delas. E aí, Annelise, como seria a sua resposta para essa pergunta? Acho que aproveitar o tour do O Que Fazer em Curitiba. Olha, temos fãs dessa mesa. Olha só, olha só. Parceria infinita aqui agora. Não, é sério mesmo, acho que Curitiba tem várias possibilidades e uma delas de conhecer, assim, de forma mais direta, tanto restaurantes, cultura, é por meio do tour. Então, acho que vou fazer um merchan aqui. Concordo. Nada como a divulgação de uma fã, né? De uma cliente, de uma fã. Muito legal, muito legal. É demais mesmo. Maria, a gente viu na sua trajetória que você, assim, o grande impulso para o teu trabalho foi um movimento seu de querer conhecer um pouco mais a própria cidade, também de sair um pouco da monotonia, de ir para os mesmos lugares, né? Então, a gente queria que você partilhasse um pouquinho, assim, como que foi essa descoberta, como que você foi conhecendo mais Curitiba e se tornando promotora da cidade, né? Assim, dizendo assim, poxa, olha, isso daqui é legal, isso daqui é legal. Talvez, assim, partilhando com as pessoas que estavam ao seu redor e com as pessoas depois que foram te seguindo, é um novo olhar sobre a cidade, né? Conta um pouquinho dessa trajetória. Então, tudo começou com o meu namorado, que hoje é meu marido. A gente tinha acabado de começar a se conhecer e a gente estava naquela ânsia de começo de namoro, que a gente quer se ver todo dia, quer fazer coisas legais. E a gente estava, sempre a gente se deparava, tipo, tá, e agora? Tamo junto. Onde que a gente vai? E eu, tipo, ai, vamos em tal lugar. Daí, na próxima semana, e aí, onde a gente vai? Vamos no mesmo lugar. E meio que passou um mês a gente fazendo a mesma coisa. Eu falei, Felipe, chega, a gente só vai nesse lugar. Vamos começar a descobrir outros lugares. E daí foi quando eu comecei a pesquisar e procurar bastante coisa, bastante referência sobre lugares e trocar dicas com amigas. E eu comecei a perceber que não tinha nada que eu gostasse de consumir de conteúdo. Então, os conteúdos que existiam, eles eram ou muito específicos para a área de gastronomia, que não era o que eu queria saber, porque eu sou uma consumidora final, apenas uma leiga, né? Então, às vezes, as críticas eram muito avançadas. E não era pessoal, assim. Então, não era algo que eu gostava de consumir. Muito desatualizado, tudo, assim. Então, eu peguei e falei, cara, já que eu não achei muita coisa na internet, eu vou começar a perguntar para os meus amigos, para as pessoas que eu conheço, que lugares que eles foram que são legais. E passando nas ruas, eu também falava, nossa, que barzinho legal. Anotava o nome. Nossa, que lugar legal. Anotava o nome. E comecei a construir a minha lista. E daí, quando eu comecei a construir essa minha lista, na hora de chegada, a gente decidia onde a gente ia. Eu falava, Felipe, peraí, vamos ver aqui na lista. Esse é disso, esse é daquilo. E as pessoas me falavam assim, compartilha essa lista comigo. Eu falei, cara, eu acho que isso não é um problema só meu. É um problema de muitas pessoas. Com certeza. Você fazendo essa pergunta, eu vi, eu e minha esposa. É corriqueiro. Nossa, mas vamos novamente naquele lugar. Exato, vamos almoçar. Ah, e aonde? Mais de novo. Queria massa. Chega domingo, fica aquele silêncio. Onde é que a gente vai? É, daí que vem a fama do Curitibana, que o Curitibana só fica em shopping. É verdade. Mas é engraçado como a gente consegue elaborar essa lista quando a gente vai viajar. A gente consegue fazer isso facilmente. Agora, na própria cidade, a gente demora mais. Total, é bem isso. Tipo, quando você vai para o lugar, você já tem tudo programado. O que você vai visitar? Que lugar que você quer conhecer? E fazendo minhas viagens, eu também percebo o quanto a gente se organiza muito mais para ir para uma viagem do que para estar na sua cidade mesmo. Então, foi assim que surgiu. E compartilhando com os amigos a lista, eu falei, cara, acho que vou criar algo relacionado a isso. De amigo para amigo. Uma comunicação mais jovem, mais legal, mais real. Porque eu via muitas fotos feitas na internet. Então, tipo, altas produções. Que nem aquela foto que a gente usou do Mac, né? Que tem lá a foto maravilhosa quando você chega no lugar. Às vezes, não é tudo aquilo. E eu falei, cara, eu quero compartilhar experiências reais de lugares legais que merecem ser descobertos. Boa! E aí nasce o que fazer Curitiba. E aí nasceu o que fazer Curitiba. É interessante. Eu já me questionei. Você vai para uma cidade que você quer conhecer? Você vai com um olhar. Por que a gente não tem esse olhar, às vezes, para a nossa cidade, né? A gente fica fazendo uma trilhazinha sempre nos mesmos pontos e não investiga mesmo, né? Não se permite. Eu acho, tipo, beleza, por exemplo, o Jardim Botânico eu já conheço. Mas por que você não vai lá de novo visitar? Às vezes, talvez seja um final de tarde tão agradável. Então, acho que às vezes a gente não se permite mesmo aproveitar os lugares legais que a nossa cidade tem. Legal. E Maria, você é uma pessoa bem jovem, né? Você tem o que? É 26? Tenho 28. E eu sempre brinco, mas é 28 com carinha de 22? Exato. E você começa esse projeto como também um projeto universitário, assim, né? Sim, eu estava na faculdade quando eu comecei. Então, eu estava, acho que no sexto período. Qual curso? Estava fazendo administração de empresas. Maravilha. Legal. Na verdade, vou contar, então. Vamos lá. Senta que lá vem história. Eu queria fazer publicidade. Mas minha mãe fez publicidade. E daí ela ficou tipo, ai, filha, não. Vamos fazer outra coisa. É mais difícil e tal. E eu sempre fui muito comunicativa. Então, eu tinha esse viés mais de publicidade, marketing e tudo mais. Mas acabei indo fazer a DM para ajudar nos negócios da família, na loja que ela tinha. E daí acabei indo para a administração. Porém, eu acho que foi um super acerto. Porque me fez abrir a mente para muitos quesitos que eu acredito que fizeram que fazer ser o que ele é hoje. Então, tipo, desde o começo eu tinha noção de planilha financeira. Alguns... De fazer contratos, sabe? Oficializar tudo o que você tinha. Então, eu tinha noção de direito. A administração é boa que ela abre muitas portas para você enxergar muitas coisas. Então, por isso, eu não me arrependo. E a sua experiência, a universidade, foi esse espaço de testar, de ter uma visão mais ampla. Sim, de pedir ajuda para os professores. Então, assim, foi muito bom. Porque, como eu estava criando um negócio, como fazer isso? Como trabalhar dessa forma? Até o meu primeiro estágio. Como contratar a primeira estagiária? Tudo isso, os professores foram me ajudando a executar. Exatamente. A Annelise tem essa trajetória muito interessante que a gente comentou. Que ela já tem uma formação bem densa e agora ela retorna para a universidade como uma estudante de análise e desenvolvimento de sistemas. Vou gastar, já que eu treinei. Muito bem. E ela estava comentando ali nos bastidores comigo que isso também surge de uma necessidade da formação primeira dela, na pesquisa dela. Então, Annelise, para você, assim como a Maria, a universidade é esse espaço de teste, de experimentar coisas? Como que é esse redirecionamento de carreira para um novo espaço? Olha, eu acho que sim. Acho que a universidade tem todas as possibilidades que a gente precisa, principalmente para quem é mais jovem e está entrando ali na... E ainda não sabe ainda por onde andar. Acho que a gente tem muitas possibilidades de conhecer coisas. Então, eu lembro que quando eu entrei na universidade lá, na federal, no curso de engenharia, uma das primeiras coisas que eu fiz foi entrar na empresa júnior da empresa de engenharia ambiental, que dava uma visão de corporativo, assim, de empresa. Participei de iniciação científica. Então, todas essas coisas que a gente vê na universidade ajudam o aluno a se encontrar e até buscar um novo empreendimento, alguma coisa que ele goste de fazer. Então, a universidade é o lugar que você pode testar mesmo e se preparar para tudo isso. É onde a gente cria bases e relacionamento também. A gente tem bases, tem relacionamento, tem contatos, tem o networking. Bom, somos suspeitos para qualquer tipo de opinião, tendo em vista que estamos aqui na Pontifícia Universidade Católica e também ela oferta uma série, uma gama, uma miríade de possibilidades para os seus estudantes. E aí eu queria perguntar um pouco no que vocês trouxeram. Mas parece-nos que no passado havia uma linearidade maior. Então, a pessoa vai, ela se forma, tem o seu diploma e ela atua naquela área em que ela está diplomada, certificada. Um pouco da trajetória de vocês parece que, opa, a linearidade não é tão assim hoje, não. Então, parece que está muito mais no sentido, ok, fiz a graduação, faço outra experiência aqui, depois no mercado de trabalho, ali, trago um pouquinho do que eu estudei, mas trago novas experiências. Como é que é isso para vocês hoje? Volto para o mercado, testo, volto aqui na universidade, pego uma base. Como é que é esse movimento? Bom. Quer começar? Posso complementar, porque ela fez essa pergunta antes e eu não complementei a resposta da transição de carreira. Então, para mim, essa transição agora, na verdade, não é uma transição, é uma complementação de conteúdo que eu estou fazendo, uma necessidade que eu vi lá no meu curso de engenharia ambiental e agora quero ver se dá certo com a análise de desenvolvimento de sistema, justamente por isso. porque a linearidade que a gente tinha lá da engenharia, no meu caso, já não é tão... Tão linear. Tão linear assim, né? Acho que ainda vai ser importante a base dos especial... o conhecimento base que a gente tem para uma especialidade, né? Da carreira que a gente quer seguir, mas não vai ter jeito, é um mundo que não tem mais volta, né? A tendência é que a gente vai ter que aprender novas coisas daqui para frente e sempre buscar outras aptidões, outras características, né? E se atualizando, né? Eu acho que o mundo está tão orgânico hoje, então, sem dúvidas, nada substitui uma faculdade, eu acho que é essencial todo mundo fazer, né? Justamente, não só pelo que você aprende, mas por toda a bagagem que a faculdade traz, né? Que são essas experiências, são esses contatos, esse networking que faz a sua faculdade ser muito mais rica, né? Você aproveitar muito mais ela da melhor forma possível. E acho que vai ser isso, assim, você vai focando em nichos e se especializando, se inovando ali naquele nicho, né? Tem muita mudança, principalmente na área de tecnologia hoje em dia, então, o curso que você fez, está fazendo agora, talvez daqui a cinco anos você já tenha que fazer uma atualização. Com certeza. Porque a tecnologia vai avançando, então, acho que só torna mais constante o nosso estudo e o aprendizado. E eu vi uma fala da Maria, muito interessante, ela estava falando em relação ao negócio, mas eu acho que isso acaba tendo uma relação entre o negócio e a formação, né? A capacitação da pessoa. Que você falava assim, inclusive você partilhava que você tinha vindo da terapia, e que a tua... Ela já deve estar na cabeça dela assim, meu Deus, o que é que eu falei? Quando que eu falei isso, exato? Não, você comentava que você tinha vindo da terapia, e que você estava se questionando isso, poxa, nunca acaba, nunca acaba, eu tenho que estar sempre nesse movimento, e isso às vezes nos provoca mesmo, né? Numa sensação assim de, poxa, eu preciso estar sempre, né? E às vezes gera uma inquietação, né? Então, como que você trabalha com isso, como que você vai acolhendo também isso, quando isso se torna frustração, e quando isso se torna oportunidade? Como que é isso? Já vai chorar, brincadeira. Não, realmente, estava nesse debate com a minha psicóloga, eu falei, cara, gente, eu faço tanto, 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 tanto o tempo todo, e parece que, tipo, agora vai acalmar. E daí nunca acalma. E daí ela olhou para a minha cara e falou, sabe quando vai acabar? Quando você não for mais empreendedora. Quando você não tiver mais uma empresa. Daí talvez acabe. Mas enquanto você ainda for uma empreendedora, isso nunca vai acabar. E eu acho que a gente entender isso mesmo, assim, tipo, está tudo bem? Não tem fim porque está tudo acontecendo, está tudo rodando, então você vai ter que ir acertando, ir ajustando tudo enquanto isso. Então, eu acho que é... A gente não se desesperar muito olhando o macro como gestora hoje da empresa, então às vezes a gente olha, meu Deus, precisa fazer isso, 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 isso. Não vai ser tudo resolvido em uma semana, né? A gente entender esse tempo de aprendizado, de maturação que toda empresa tem. Vamos falar de tempo, então. Você traz, então, Maria, que passou tanto, tanto, tanto. Muitas vezes quem acessa o seu canal não tem ideia do corre que cada uma daquelas publicações proporciona, né? Sim. Então eu queria que você partilhasse com quem nos acompanha hoje aqui no podcast um pouco de como que funciona cada uma das iniciativas que você traz ali à tona. Inclusive, ontem a gente estava num debate com a equipe. A gente estava muito indignado que a gente tinha levado para produzir um vídeo 11 horas. 11 horas. 11 horas. E esse vídeo ainda estava em aprovação com o cliente. E era para ele ter saído no dia X e daí chegou o dia X e o cliente ainda não tinha aprovado. Daí a gente não sabia o que fazer. Eu falei, tá, posta outra coisa, edita esse vídeo aqui rapidinho. Eles levaram 15 minutos para editar esse vídeo rapidinho que foi um encaixe. E o vídeo bombou. Os mistérios da internet. E daí a gente ficou tipo, meu, não é possível. Os mistérios da internet. Então, assim, como funciona lá o dia a dia do que fazer? A gente tem... Como funciona o dia a dia do que fazer? Primeiro a gente entende o que a gente quer fazer da divulgação, seja ela orgânica ou uma publicidade paga. Entende o que a gente vai falar, onde a gente vai visitar. Marca na agenda. Faz a visita. Essas visitas, em média, elas duram pelo menos três horas. Tenha tempo de ir e de voltar. E mais umas duas horas de gravação. Aí a gente volta, conversa sobre o que aconteceu. o debate, que tipo de chamada a gente pode criar para dar melhor resultado e tal. Então, a gente faz um brainstorm. Aí depois faz a edição do vídeo. Daí depois a edição do vídeo vai para a narração do vídeo. Daí vai para a minha aprovação, essas duas partes. A narração e a edição. Aí depois a gente faz a narração mesmo. Primeiro é a escrita, daí depois é a narração da voz. Aí depois vai, às vezes, para o cliente ou para nossos ajustes finais. Daí legenda. Daí legenda o vídeo. Daí música. E daí a gente passa. É uma via saca. Então, assim, é difícil. As pessoas acham que é só... Vai lá, filma rapidinho. Filma aí, é isso. Não, existe bastante estudo, planejamento por trás. Daí depois também revisão de todo esse material para ver se não tem alguma coisa que não ficou tão legal ou colocação de frase. Enfim, é bastante tempo. É muito interessante a questão do alinhamento. Então, a equipe vai, a equipe volta, a equipe debate, alinha. Daí define as estratégias. Isso vai dando uma coerência da página. Sim, porque senão também fica perdido. Então, a gente sempre tem muito esse... Isso como lema. A gente compartilhar a experiência, até porque eu estou te contando uma coisa e aí você solta uma palavra. Nossa, que legal isso. Uma degustação diferente. Não sei, não pensei em uma palavra agora, mas às vezes a segunda pessoa que não foi solta alguma palavra interessante que você fala, cara, é isso. Vamos usar no texto. E às vezes faz toda a diferença. Anny, você comentou que é uma consumidora, então, do que fazer. Você já tinha mais ou menos uma ideia de que tinha todo esse processo, essa via sacra, até chegarmos na versão final? Eu tinha algumas coisas, porque uma vez acho que a Maria já gravou um vídeo contando um dia dela, como é que era, de edição de milhares de fotos para sair lá uma publicação nova. Mas uma coisa que eu queria saber, que até a gente conversou aqui antes de você chegar, era algum prato que você foi visitar, uma degustação, e que você queria ter continuado a comer e não deu, tinha que ir embora. Eu ficaria triste. Eu ficaria triste. Chapeada. E tem alguns momentos que às vezes você queria ficar ali a tarde inteira batendo papo com a pessoa, trocando experiências, compartilhando, enfim, histórias e tudo mais. E daí tem que ir para o próximo. Tem que ir correndo. Deve ser muito doido, porque é um momento gostoso. É uma coisa que você gosta de fazer, que acho que toda pessoa vai gostar de comer uma comida gostosa num ambiente legal. E como você se mantém no foco de uma experiência de trabalho? Nesse sentido, tem horário, tem que ir para outro. A gente... Toda vez que eu chego na visita ou no cliente, eu penso, agora eu vou desligar. Eu sou só daqui. Porque senão você fica o tempo todo conectada, respondendo. Então, para viver a experiência mesmo. Respira o fundo, vamos lá. E agora a gente vai viver esse momento para conseguir pegar todas as informações possíveis mesmo. Reparar que tem várias bolinhas coloridas ali, tem um desenho feito à mão. Por que disso? Então, realmente a gente entrar no universo do lugar. me perdi. A minha pergunta era assim, como é que você vai separando essa coisa, essa relação assim, tipo, do hobby com o job? Mas ao mesmo tempo, as pessoas falam, meu Deus, que delícia. Só que eu não, eu estou pensando em tudo. Eu preciso gravar isso chegando, eu preciso gravar isso cortando, eu preciso gravar a hora que ele está finalizando o prato na mesa, eu preciso gravar absolutamente tudo. Então, na minha cabeça, eu não fico relaxada no lugar, todo mundo acha que, nossa, que delícia, você vai lá, come e tira umas potinhas e vai embora. Não, a gente está pensando em toda a narrativa, na entrada, no que a gente precisa saber do dono do restaurante para poder compartilhar, de onde vem a inspiração desse prato. Então, a gente está o tempo todo assim. Então, na verdade, eu não relaxo quando eu estou gravando. Eu estou, tipo, o tempo inteiro nervosa, assim, porque se eu perder o cara derrubando... Isso aconteceu essa semana, a primeira vez na minha vida, depois de oito anos. Eles estavam derrubando um negócio, eu virei a câmera para mim e eu fiquei, tipo, meu Deus, eu comecei a tremer. Cara, isso nunca aconteceu. Mas, enfim, são coisas que a gente tem que ficar o tempo todo ligado, né? Então, às vezes, quando eu vou com alguém, eu nem consigo conversar com a pessoa, assim, coitada. A pessoa que vai me acompanhar fica, se não é alguém da equipe, eu levo alguma amiga, elas ficam, tipo, quer ajuda? Se você tem alguém que te acompanha também, né? A gente tem. as visitas. Tem, tem. Geralmente, é a galera da equipe e, às vezes, a gente leva algum amigo, às vezes, seguidor, depende do dia, assim, para a gravação. Mas é isso, assim, tudo que, quando se torna trabalho, já não é mais tão prazeroso quanto o seu momento de lazer. Existe uma responsabilidade. Exato. Então, assim, você tem a pressão, a pessoa te contratou, ela está esperando aquilo, ela está esperando você. então, realmente... Além dessa situação que você traz, que você perdeu ali, o flash na hora da vira da câmera, flash, olha aí, eu só, geração X. Que perrengue, assim, que você poderia trazer para quem nos acompanha que não está ali, que não aparece, né? Porque ali no Insta a gente tem todo o trabalho bem feito, bem produzido. Um perrengue que você tenha passado, que saiu completamente diferente da sua expectativa? Ai, tem muitos, né? São muitos perrengues, mas eu acho, assim, no geral, no dia a dia, a gente organiza a agenda cronometricamente, assim, uma hora e meia aqui, duas horas e meia ali, geralmente duas horas e meia em cada estabelecimento, mas às vezes passa. Daí você já se atrasou para o outro, daí já se atrasa mais para o outro, daí você já chega nervosa. Então, esse é um perrengue semanal aí que a gente... É, sempre ir trânsito e tudo mais. Um perrengue chamado agenda. É. Algum lugar que você tenha ido com uma expectativa e na hora que provou, hum, não é tão bom assim. Você tem que fazer aquela cara de... Não queremos saber, não queremos saber. Não, 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 nem contaria. Mas já teve. Na verdade, essa é uma pergunta que me fazem sempre. Tipo, já teve algum lugar que você foi e não gostou? Sim, já teve lugar que a gente foi e não gostou. A gente dá feedback para o estabelecimento, não posta. Tanto que é uma das coisas que eu defendo no que fazer, que a gente não posta o que a gente não gosta. Então, eu não falo mal de ninguém. Porque eu sei o poder que a minha ferramenta tem de destruir vidas. Destruir vidas por quê? Porque você vai destruir o negócio da pessoa, você vai destruir o trabalho da pessoa que trabalha lá, vai gerar um monte de energia ruim. Então, assim, eu criei o que fazer para compartilhar coisas boas. E é isso que eu faço desde o começo. E esse é meu intuito. Se eu fui e não gostei, eu não preciso compartilhar. Eu posso dar o feedback para o estabelecimento. Se eu fui contratada ou se eu fui realmente só para provar. Então, eu realmente dou o feedback para o lugar. E daí, eles, né? Enfim, vêm, respondem. Já aconteceu. Deu dar o feedback para o lugar. Ele falou, tá, me dá mais uma chance. Então, volta daqui a três meses. Eu vou acertar tudo isso que você me falou. A gente debateu ideias também, sabe? Tipo, poxa, acho que se você melhorar isso, já vai facilitar. Troca esse cardápio. Então, como a gente tem muita experiência em todas as áreas, a gente vê bastante oportunidade. Assim, que talvez uma pequena coisa possa ocasionar uma grande melhora no estabelecimento. Então, a gente sempre compartilha. Isso é uma coisa que a gente comentava com a Annelise, comentava entre nós, assim, que a gente percebe no teu trabalho, no teu negócio, um olhar, assim, de promoção da cidade e das pessoas e dos negócios para toda a cadeia de valor que você está movimentando ali. E nós vimos você citando em uma entrevista um dado que nós achamos muito interessante, que em 2022 o seu negócio tinha levantado 15 milhões, movimentado 15 milhões de reais na cidade e região. e nós ficamos, assim, muito interessados, assim, nisso, no sentido, assim, desse impacto que está sendo gerado na comunidade, né? E como que você faz para acompanhar e monitorar esse impacto? Porque isso, além de trazer um valor muito grande para o teu negócio, traz um valor muito significativo para a comunidade e para as pessoas envolvidas. Nossa, nem faz, né? Olha que legal isso que você contou dos feedbacks e tal, né? E, assim, até não contei, mas a gente já salvou lugares de fechar, assim, com divulgação, com ajuda, sabe? Então, é realmente, até estava falando isso em outro podcast, é algo do bem para o bem para as pessoas. É uma cadeia que todas as pontas se ajudam, sabe? Então, esse é o objetivo do que fazer. Sobre a movimentação e a ajuda dos empreendedores, a gente tem o nosso projeto que se chama Tudo o que fazer Curitiba, que é um braço do que fazer Curitiba. Então, é o nosso produto. O que é o tour? Um guia com os melhores lugares da cidade. São mais de 180 lugares, você tem até uma economia de até 8 mil reais e, nele, você compra um prato e ganha outro na maioria dos lugares. Então, basicamente isso, a gente faz uma vez por ano e, neste ano, 2022 para 2023, a gente já movimentou 65 milhões no setor de gastronomia. Então, assim, é um dado muito grande desse projeto que movimenta toda a cadeia, movimenta todos esses estabelecimentos, todos esses restaurantes e que estimula as pessoas a irem conhecer novos lugares, terem a oportunidade. Por que eu criei o tour? Para as pessoas terem a oportunidade que eu tinha de provar coisas diferentes e lugares diferentes em outros lugares. E você mensura isso através ali do diálogo com os próprios... A gente tem um aplicativo. Ah, entendi. E daí, de acordo com o nosso aplicativo, a gente consegue mensurar tudo, as pessoas vão preenchendo. Então, ah, eu fui no Madaloso. Gastei X no Madaloso e economizei X. Então, as pessoas, elas validam, na hora que elas validam o voucher, elas preenchem todos esses dados e daí a gente tira esses números. Que legal. Você tinha noção, Elize, de tudo isso? Como alguém que vem acompanhando o trabalho da Maria há tanto tempo, de todo esse corre, de todo esse movimento, né? É, a gente imagina que deve ser bem corrido e gostoso, né? Realmente. E desse envolvimento dos empreendedores? Você tinha essa visão? Eu acho muito interessante. agora que ela falou ali todas as experiências também que ela dá para o empreendedor depois que ela mesma prova alguma coisa, acho que é essencial, né? Tanto para o crescimento do próprio setor de restaurantes e de gastronomia e de todo mundo, né? Porque você acaba também envolvendo outras pessoas que às vezes você nem imagina, né? Sim, total. E às vezes até, tipo, nossa, o restaurante está incrível, hoje a gente vai gravar, poxa, um prato branco, assim, tipo, que hoje é uma coisa que morre a comida dentro de um prato branco, né? Na maioria das vezes. Então, poxa, é um toque, né? Que tal colocar um prato colorido? Nossa, faz uma diferença, as pessoas compartilham mais, porque tudo fica mais bonito, né? Sim. Então, assim, realmente ajuda todo mundo. Maria, das empresas que te procuram, como que você precifica? Então, desde as grandes cadeias até, de repente, um microempreendedor, alguém que está começando, como que você faz a precificação daquilo que vai ser oferecido? Então, a nossa precificação é a única, na verdade. Porque o tempo que eu vou levar para gravar essa xícara, eu vou levar para gravar aquela máquina. Então, eu vou me dedicar da mesma forma, vou ter que estudar o produto, vou ter que entender o negócio, vou ter que pensar em como eu vou construir toda essa narrativa. A gente tem que fazer a gravação, a edição e tudo mais. Perfeito. Então, o preço, ele é único, porque o trabalho é o mesmo, né? E a plataforma é a mesma. Então, o alcance que ele vai ter, o X também vai ter, o Y também vai ter, né? Então, por isso... E como que é o exercício? A gente, enquanto universidade, vem discutindo muito como pensar uma economia mais justa, né? Muito a partir das falas do Papa Francisco, enquanto universidade católica, né? E como que fica, como que você reflete, e a gente percebeu isso em algumas falas, e por isso que a gente está fazendo essa pergunta, assim, como que a tua preocupação com a cadeia de valor, né? Com que todo mundo, que seja um ganha-ganha, que todo mundo ganhe, né? Então, como que você tem esse olhar para o negócio para que ele seja justo com todos os envolvidos, né? Como que você percebe isso? O que a gente faz no geral, assim? Lugares que nos indicam que são pequenos empreendedores que merecem ser conhecidos, então a gente vai, visita, compartilha de forma gratuita, então, isso é uma das coisas que a gente faz. Mas se a gente vê que a pessoa quer muito fazer e não tem condições, a gente negocia com ela. Então, depende muito do caso, assim, sabe? Eu acho que a gente entende, primeiro entende o seu negócio, para daí depois entender, tipo, em que momento você está. E uma das coisas que a gente sempre fala, assim, tipo, não adianta você acabou de abrir, você já quer contratar o que fazer. Cara, a gente não faz. A gente não faz porque você vai ter um período de maturação para a tua equipe estar certa, para o teu garçom entender o teu produto, para você ter realmente uma entrega boa para o teu consumidor final. Então, a gente tem todo esse cuidado para que tudo seja justo e a gente consiga compartilhar e contribuir para um mundo melhor. desenvolvimentos. Muito, muito. Estou pensando aqui, então, o nosso podcast, ele é produzido pela PUC-PR numa parceria com o Farol 1817, mas ele consegue chegar em diferentes rincões do nosso país. Digamos que alguém lá em Aquidaban, lá perto de Maringá, esteja nos escutando, na cidadinha pequena, e escutando vocês partilhar, e fala, nossa, que iniciativa legal. Quero fazer algo similar aqui na minha realidade, do meu jeito. o que você sugeriria, o que você daria como sugestão para quem gostaria de fazer algo similar? Inclusive... Deixa eu comentar uma coisa dessa pergunta do Diogo, que a Annelise chegou aqui contando que ela morou... Por favor, Annelise, comenta com a gente. Eu morei uma época lá em Portugal, na cidade do Porto, que eu fui fazer parte do meu doutorado de sanduíche lá, e aí foi logo quando começou a bombar o que fazer Curitiba aqui em Curitiba. Eu falei, gente, não tem nada disso aqui, eu preciso trazer a Maria aqui, ou eu preciso fazer uma parceria com essa mulher? Porque lá eles têm um setor de restaurante muito grande, o turismo lá é muito grande. E agora o que eu vejo lá é que está pegando uma crise, entendeu? E talvez uma iniciativa dessa pudesse ajudar o setor a se reerguer. Então, a gente ficou agora ver essa pergunta, a gente está curioso em como replicar o seu modelo de negócio. Abrir franquias. Abrir franquias. Então, desde quando eu comecei, assim, dos primeiros seis meses eu recebo mensagens semanalmente das pessoas falando inspirei em você, criei um igual na minha cidade, inclusive até saiu no pod delas esses dias, uma menina que foi lá falou que tinha começado em Joinville, não sei o que, tinha se inspirado no que fazer. Então, assim, existem várias iniciativas que surgiram depois, eu acho que a gente foi um precursor desse modelo no Brasil, assim, se não fui a primeira, fui uma das primeiras que trouxe esse modelo porque eu pesquisei muito, eu não conseguia ter ninguém para eu me basear, assim, para eu me inspirar também. Então, tudo eu fui criando, como que eu vou fazer isso, como que eu vou fazer aquilo, a gente foi desenvolvendo e hoje existem várias cidades. Mas eu acho que os pontos principais para você fazer algo na tua cidade é ter boa vontade, entender que não vai ser sentar e comer. Nem que você come frio. Exato. Eu queria, eu queria. Que vai ser muita relação e o principal, assim, que eu acho que no meu começo, eu investi. As pessoas hoje, elas com a internet, elas acham que é só tipo, ai, chega, vamos fazer uma parceria, você me dá comida. Cara, você está abrindo uma empresa, você quer tornar isso num negócio ou não? Você quer tornar isso um hobby? Se é um negócio, você precisa investir no teu negócio, certo? Então, tudo bem, você vai investir muito menos do que se você abrisse uma empresa, mas você ainda, sim, vai ter que investir. Então, não se queime, não comece na cidade já se queimando. Espere as pessoas te notarem, te reconhecerem, para daí elas quererem procurar o teu serviço. se você já oferece de graça, vai ser muito difícil você conseguir cobrar depois. Porque você vai pagar por algo que você tem de graça. Até ontem, eu te dava um prato de comida e você vinha aqui e postava. Então, não faz sentido, entende? Então, vai lá, pague, divulgue, faça o cara querer que você vá lá e trabalhe para ele. Mas, não... Não posso falar essa palavra. Pode, a gente coloca um pi na frase, que está tudo bem. A gente fala, não se prostitua. Não... Está tranquilo. Está tranquilo. A gente coloca um pi na coisa. Depois a nossa engenharia é analisando. A gente faz edição ali, Juliano, corta. Não venda seu trabalho por menos do que ele vale. Não se desvalorize. Não desvirtue o seu negócio. No início. Principalmente. Como que a Annelise vem de um setor, falando de modo geral das engenharias, que a gente vê como um ambiente bastante masculino. Sim. E como que você vê a página da Maria a partir dessa ótica de que é um olhar feminino sobre cidade e sobre empreendedoras, também mulheres. Sim. E como que você percebeu isso chegou em você quando você nem conhecia, nem sabia quem era a Maria Luz. Isso chegava? Você percebia alguma diferença na página? Ah, sim. Acho que todas as postagens que a gente vê com cuidado, com detalhe, Sempre tem o toque feminino que dá para ver nas entrelinhas ali, sem a gente saber que tem alguém por trás. O cuidado da página a gente vê direto já. E o empoderamento feminino nesse sentido já está crescendo cada vez mais. temos grandes empreendedoras aqui em Curitiba. E acho que a Maria já é uma referência já para a maioria bem conhecida. Estava falando que você já é uma popstar, um personagem curitibano. Porque todo mundo conhece pela página, pelo Desfazer Curitiba, mas agora você apareceu e já ganhou destaque com a frente do negócio. até assim, Maria, uma das coisas que a gente percebe e a gente percebeu em algumas falas suas como a gente destaquei essa coisa da cadeia de valor, desse cuidado com que seja um ganha-ganha, até porque você vem de uma família que a sua mãe teve, lógico, por muitos anos. A gente sabe a dor do empreendedor. Já cresceu escutando os relatos. Então, como que você percebe se no seu contato com diferentes empresários e empreendedores, você percebe que há uma diferença do jeito da mulher fazer negócio? E uma das coisas que a gente gostaria de investigar aqui, que é uma intuição nossa e que é o que o Papa Francisco vem apontando, que ele diz que quando a mulher se envolve mais na sociedade, a gente fica mais comunitário, mais coletivo. E é meio que o seu modelo de negócio. E essa é a nossa pergunta. Você acha que há um jeito diferente de fazer negócio? O jeito feminino é um jeito diferente? Eu acho, sem dúvidas, que é um jeito diferente. Eu acho que a gente é muito mais, na maior parte, não vamos ser radicais, mas na maioria das vezes eu percebo que a gente quer entender, a gente quer acolher, a gente quer compartilhar, quer fazer o nosso melhor. Não é muito objetivo. eu vejo, tipo, o meu marido, ele é mais prático, tipo, vamos sentar aqui e resolver isso, a gente tem que bater esse papo e é isso. Se eu estou na reunião, ele já vai uma hora a mais. Porque a gente é mais comunicativa, a gente tem esse... filha, esse sentido. Até ela falou, Luz, uma palavra antes que eu achei interessante, que é relacionamento. Você acha, então, que nesse âmbito de negócio você faz mais relacionamento? Tipo, você dedica mais tempo na conversa, mais tempo entendendo o cenário? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que a gente se dedica mais a entender todo o cenário. E também... a gente vai se provando, eu acho que em muitos casos. Porque, por exemplo, gastronomia é, por incrível que pareça, não sei se as pessoas têm a maioria dessa percepção, mas é um mundo muito de homem. Então, são chefes, a maioria deles, são donos de restaurantes. Então, assim, é um mundo muito masculino. Chega a marear com 20 anos, uma pirralha. que ninguém conhecia, querendo mostrar um negócio na internet. Então, assim, foi uma caminhada difícil a construção, mas acho que todo mundo... Eu sempre mostrei muito o valor. Eu acho que é isso. Eu não acredito que era por eu ser mulher, mas sim por ser jovem e por ser algo novo. Então, eu tinha que provar muito o que o meu trabalho fazia, sabe? Oito anos depois... Oito anos depois. Ainda jovem. Ainda jovem. Mas hoje é um trabalho consolidado. Sim. E isso que você falou de mostrar, de provar o valor ali, talvez eu ia ter que trabalhar... A minha pergunta é assim, se isso se dava no argumento, nas métricas, como que você ia fazendo isso, a pessoa interessada no que você estava interessada ou não tanto naquele primeiro momento, como que você ia trazendo essa pessoa para a tua proposta? Eu acho que é um pouco de tudo, sabe? Tipo, é você explicar direito, sentar e explicar para a pessoa do zero o que é o Instagram, porque às vezes as pessoas nem tinham o Instagram. Então, o que é o Instagram? É uma ferramenta assim, assim, assado. No setor de moda, já está assim. E está vindo uma tendência para a gastronomia. Olha esse case que eu fiz, está aqui o que o cara respondeu. Olha quanto alcançou. Olha o resultado que gerou. Então, é assim, mostrar por A mais B, acho que explicar e provar. É portfólio, é experiência, é fundamento. É um conjunto completo. Maravilha. Muita coisa. E aí, Diogo, vamos abrir um negócio? Opa, vamos. Assim, a gente pega aqui umas inspirações, umas dicas da Maria. Acho excelente. Vamos lá. Maria, a gente falou muito de gastronomia. Para além da gastronomia, o que fazer Curitiba também chega em outros segmentos? Chega em todos, na verdade. Opa, maravilha. Em tudo. Até a gente estava com um case que a gente estava debatendo com a equipe que foi um case que a gente pensou, tipo, é uma coisa legal de se dizer, de se compartilhar, que eles queriam divulgar. E a gente ficou, tipo, tá, mas como que a gente vai fazer isso? Uma solução para infrações que acontecem, às vezes, que não são certas no nosso dia a dia de trânsito. E a gente pensou, meu Deus, como que a gente vai compartilhar isso, né? A gente se olhou e falou, cara, eles querem fazer, a gente achando um conteúdo legal, mas acho que não vai dar bom, né? Gente, foi um case, assim, que bombou, eles duplicaram o tamanho da empresa depois do post, super dobraram quantidade de atendimentos, então, foi algo, assim, muito legal também, não só para a área de gastronomia, mas a gente faz de tudo, assim. Todas as... Eu sempre falo, se é a solução, a gente compartilha. Então, se vai te ajudar de alguma forma e se é novidade, né? Tipo assim, na cidade, vai ter um show, vai ter um evento, essas coisas estão no geral, a gente divulga. E aí, Diogo? Acho que a gente pode pensar que esse desafio da comunicação, ele vem... Que a gente conversa muito sobre isso aqui enquanto universidade, as plataformas, o desafio da comunicação, o quanto isso pode criar oportunidades, né? E me parece que está um pouco nesse lugar, né? Até em relação a esse case, né? Temos ali o desafio de como trabalhar, em como divulgar, em como... Mas, a partir disso, a gente gera também oportunidades, oportunidades de negócio, oportunidades de diálogos, de conversa, como a gente tem aqui, né? E daí, acho que isso é bem interessante. Com certeza. Acho que vamos... O papo é bom, né? Mas aí, imagino que estejamos chegando aos nossos finalmentes, Adri. Então, hoje, a gente vai testar uma coisa nova. Opa, vamos lá. A gente, na verdade, a gente sempre tem esse quadro de recomendações e nós vínhamos conversando, inclusive inspirados pela Maria, que nós não estávamos indicando as experiências que a gente tem dentro de casa, enquanto universidade. Então, nós vamos começar com uma recomendação da casa. Nós falávamos um pouco sobre esse intercâmbio também de formações, né? Que a Maria, ela tem a base ali na administração, mas depois ela também pega do seu repertório de outras fontes. Também a Annelise faz, assim, essa trajetória acadêmica, bastante intensa. Bastante. Bastante. Alguns anos aí. Eu queria voltar, inclusive, para fazer pós e eu, tipo, não tenho tempo. Meu Deus. Imagino você, amiga. Não dá certo. Já fez pós. Eu consegui. Eu trabalho, eu estudei, fiz mestrado, fiz doutorado, estou agora de novo na universidade. Dá tudo certo. É muita coisa. Você não saiu daqui? Você teve algum intervalo que você não saiu do espaço universidade? Não. Faz 15 anos aí que eu estou... Desde a universidade... Eu me formei em 2013, a minha primeira graduação. Então, eu entrei na universidade em 2007, né? Para engenharia ambiental. E daí, desde então, estou nativa. É interessante, né? Maravilhosa. É uma experiência também, essa formação continuada, né? E a nossa universidade lançou recentemente um curso de Economia da Influência Digital. Então, a nossa dica da casa é que as pessoas possam também conhecer um pouco desse curso, porque ele está propondo, nós estamos chamando de Graduação 4D, porque ele está propondo uma metodologia de aprendizado e também de discussão dos conteúdos diferenciada. Então, fica a dica, dica da casa, para que o pessoal que queira conhecer um pouquinho mais possa acessar o site e conhecer esse curso legal. Super vale. E aí, gente? Temos recomendações? Minhas recomendações, então, né? O primeiro é comprar um tour de restaurantes, que é o nosso guia maravilhoso para você conhecer Curitiba. Compra um prato, ganha outro, nos melhores lugares, economiza, conhece coisa boa, tem boas experiências. E a gente criou um irmãozinho do tour, que é o CWB para você, que é um guia com as melhores lojas e serviços de Curitiba. Então, lá, diferente do tour que você compra um prato e ganha outro, lá você gasta 200, mas paga só 100. Então, tem 100 reais de desconto, são mais de 150 cupons, que você economiza bastante durante o ano todo, são diversas categorias. E não deixem de seguir o que fazer Curitiba. Onde as pessoas encontram o tour para comprar? O tour, baixa o aplicativo do O Que Fazer Curitiba, lá tem a versão digital. Agora, neste atual momento, ele está encerrado, porque deu o sold out já desde o final do ano passado, no meio do ano passado, lá por setembro, acabou. Então, as novas vendas começam agora em maio. Ah, legal. O CWB para você também tem o aplicativo, Guia CWB para você. só baixar e fazer a compra. Custa 119, você tem mais de 15 mil reais de economia. Ah, que legal. E os arrobas, né? No Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, arroba O Que Fazer Curitiba. E quem quiser conhecer mais a Maria, também pode te seguir lá no Instagram. Arroba Maria Luz. Legal. E aí, Annelise? Eu tenho uma recomendação também de uma mulher assim como nós, empreendedora também, a Bruna Alima. Ela é uma influencer na área de investimentos. Que legal. E ano passado, eu entrei na turma dela no curso inicial, introdutório. A especialidade dela é investimento em dólar. Falei com ela hoje pela manhã, daí ela me autorizou a divulgar aqui. Então, segunda-feira começa o curso dela de investimentos nessa área. Então, quem tiver interesse, pode super acessar lá o site dela, que é www.brunaalima. Brualima, desculpa. Com dois L's e com dois N's. Está lá também no Instagram. E acho que é uma super oportunidade pra agora, nesse mundo de... Nesse mundo global de tecnologia, digital e outras coisas, finanças, que a gente precisa se preparar também. Ah, bacana. Bacana. Gostei, viu? ou altas indicações. A minha indicação, na verdade, é uma provocação para quem nos escuta. Então, eu vou indicar, primeiramente, o nosso Insta e da identidade PUC-PR, porque lá nós também ofertamos as nossas atividades, mas qual é a minha provocação, o desafio, para você que nos escuta. Se você está por alguma plataforma e não segue o nosso Insta, vai lá, siga-nos. E aí, o meu desafio é o seguinte, já que temos o que fazer em Curitiba, e temos muito o que fazer em Curitiba, por que não o que fazer PUC-PR? Está aí o desafio, de repente, quem sabe. Adorei a ideia. Então, vamos contar aqui com a assessoria especial de Maria. Segura esse Tiogo. Mas por que não o que fazer PUC-PR? Porque tem muita coisa boa para fazer. Quem sabe, tem várias coisas por aqui. Tropical Banana, a galera lá do escritório é tudo PUC. É, muito legal. Quem sabe a gente não consiga fazer um tour também. É, legal. Então, fica o desafio aí, você que está nos acompanhando, por que não? Olha, o espírito empreendedor desse Tiogo. Inclusive, na verdade, tem tour aqui, sabia? Olha só. No Tropical, aceita. Perfeito. Saindo daqui, já sabemos onde fazer a confraternização. Que legal. E temos também, é legal pensar essa ideia para os nossos projetos, né, Tiago? Para a galera saber o que rola na universidade, que às vezes é tão complexo saber o que tem, onde que é. Ah, sim. Eu gostei. Fazer um tour com os alunos e incentivar o pessoal também a vir participar do Mesa Amarela aqui. É, olha. É uma parada técnica aí desse tour, com certeza, né? A minha indicação é para que o pessoal possa conhecer o trabalho do aplicativo Papom. P-A-P-O-O-M. Que é um aplicativo de delivery voltado para comunidades que têm situação de vulnerabilidade. Porque, muitas vezes, os aplicativos de delivery não chegam até essas comunidades. E a iniciativa nasce aqui na comunidade da Vila Torres. E, inclusive, o pessoal ali, a equipe que trabalha com o aplicativo também, é conhecida aqui da nossa equipe. Porque a gente tem um trabalho ali na Vila e conhece os fundadores. Então, também fica aí o convite para que a gente possa conhecer esse trabalho, que também está resolvendo um problema ali da comunidade. E fomentando também o comércio da comunidade, o que é muito bacana, né? Essa é a dica. É isso? Temos um encontro? Temos. Eu queria comentar também do nosso Luquinho, gente. Como vocês podem perceber, Diogo não está na palheta. O dress code não foi. Ele não recebeu as orientações do Encontro Rosa de hoje. Meninas, muito obrigada. Vai, minha mãe sempre fala que é energia, a gente estava em sintonia. Não, aqui, ó, uma sintonia hoje. Muito obrigada, Maria. Muito obrigada por estar conosco. Obrigada também pelo convite. É uma honra estar aqui. Espero que você que está em casa assistindo, comenta aí se gostou, se alguma palavra te tocou. Eu acho que é sempre bom a gente compartilhar. É muito bom compartilhar histórias inspiradoras, né? E aí, Annelise, foi uma boa experiência? Sim, foi ótimo. Foi muito legal e é muito prazer conhecer a Maria aqui de pertinho agora e vocês também aqui do Mesa Amarela. Então, super iniciativa, gostei muito. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, Diogo. E Adri, ficamos por aqui, então. É, ficamos. Não pararemos por aqui, jamais. É isso, agradecemos, então, as nossas convidadas, agradecemos ao Diogo, à Laura, que hoje não está aqui na mesa conosco, mas está ali nos bastidores de diretora. Também a equipe do Farol 1817, que trabalha conosco, o João, que está ali na captação da imagem, o Juliano, que está trabalhando na edição. Agradecemos o nosso apoiador, que é a FTD Educação, e os nossos patrocinadores, a Xamex. E também esperamos que vocês possam nos acompanhar no Instagram, arrobaidentidade.puc.pr. Lá no Instagram você fica sabendo mais dos projetos da identidade e também acompanhando os nossos cortes. E é isso, temos um programa. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.